Faltam 2 votos. A diferença é 2 votos. Faltam menos de 5 votos. 3 votos. 2 votos. 3 votos e faltam 2 votos. 2 votos. Construção. Pelo placar extra-oficial, a diferença seria de 3 votos. Vamos aguardar a contagem oficial. Aguardem a contagem oficial. Os juízes apuradores estão na contagem oficial dos votos. Temos 3 pacotes com as cédulas separadas por candidato e vamos pegar com eles agora... Vamos pegar agora... Vamos pegar agora o placar oficial da votação. Segundo informações extra-oficiais, seria a chapa Construção com 115, a chapa Novos Tempos com 112 e a diferença de 3 votos. A chapa Futuro, nós vamos fazer agora uma contagem. 56 votos seria o placar extra-oficial da chapa Futuro. Portanto, extra-oficialmente, a chapa Construção está com 3 votos de frente, sendo, portanto, a ganhadora. Vamos aguardar a contagem final. 283 votos válidos e 2 nulos. Confere plenamente com as cédulas de 285 votos. Vamos aguardando a contagem oficial que o presidente do Conselho, presidente da mesa apuradora, informará agora aos senhores. Até agora confirmada a votação oficial da chapa Futuro com 56 votos. Continuamos, continuamos, continuamos aguardando a contagem oficial. Oficial, a chapa Construção, 115 votos. Vamos saber agora do presidente da mesa se ele tem já o placar final. Seu presidente, continuamos aguardando, ainda estão na contagem final. Enquanto isso, veja... Oficial, o senhor mensageiro do tribunal, qual é o placar oficial da votação? Chapa Futuro, 56 votos. Chapa Construção, 115 votos. Votos duros, 2. E confirmando a votação da chapa Novos Tempos. Um minutinho. Continue aguardando o final oficial da votação. Aqui, no salão da BB, saindo agora o resultado oficial. O presidente da mesa vai agora dar o resultado oficial da eleição presidencial da BB, do ano de 1990, para um período de 3 anos. Senhor Fanelli, qual foi o resultado oficial das apurações? Onde que eu vou gritar para o pessoal hoje? Chapa Futuro, 56 votos. Chapa... Chapa Novos Tempos, 112 votos. Chapa Construção, 115 votos. Nulos, 2 votos. Portanto, como vocês acabaram de ouvir, Chapa Construção, e o senhor Eugelmar Taipina, é o novo presidente da BB, para o período de 90 a 93. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, e fique com a gente. Só que, Obrigado.